Por volta das seis e meia da manhã dessa quinta-feira, 24 de outubro, a equipe derrotando o sétimo batalhão em patrulhamento pela PR-082, na altura da cidade de Itapira, pôde identificar um veículo sedã na cor preta que, ao visualizar a viatura policial, acabou fazendo um retorno e uma manobra evasiva. Foi tentado realizar a abordagem, esse veículo inicialmente desobedeceu as ordens de parada, por cerca de 2 km realizamos o acompanhamento tático e, após sinais sonoros e luminosos, o motorista acabou parando e podemos identificar que esse veículo estava carregado com aproximadamente 530 kg de substância análoga à maconha e 22 kg de substância análoga à estante. Um indivíduo de 21 anos foi preso, o veículo também foi preso e a droga está apreendida e será encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Cidade Gaúcha. Obrigado por assistir.